O Vírus que Ataca a Família de Coronavírus, então ouça o que a Palavra de Deus tem a dizer através do Pastor Augusto sobre o vírus que ataca a família. Eu quero orar pedindo a bênção de Deus para o Pastor Augusto e para que a mensagem de Deus encontre lugar nos nossos corações. Deus, nós pedimos nesse momento que o Senhor abençoe o Pastor Augusto, que o Senhor fortaleça o teu servo, o Senhor sustente e que ponha as palavras do Senhor nos lábios dele e que a tua Palavra seja viva e eficaz para nós, que ela encontre lugar nos nossos corações e faça em nós o que apraz ao Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, graças e paz. Bom estar com os irmãos nesse primeiro domingo do mês de maio. E nós estamos aqui para falar sobre família e para falar da família nesse tempo pós-moderno. Nós sabemos que o que mais se passa nas mídias hoje, sejam elas pela internet, sejam pela televisão aberta, é sobre o vírus. O Covid-19, que também é conhecido como coronavírus. E eu quero falar algo nesse sentido, né? Quero falar de um vírus que ataca a família. E calma, não é algo físico. Eu estou falando de algo espiritual, ok? Mas quando nós seguirmos em frente de falar sobre esse vírus que eu denominei como VDV, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é vírus, né? Vírus são partículas infecciosas que se multiplicam com a ajuda externa e que, ao se infiltrar em organismos, reprogramam as células para que liberem partículas infecciosas. Dessa forma, os vírus enfraquecem o sistema imunológico, deixando o organismo humano, por exemplo, sujeito a ataques. Eu estou falando essa questão de vírus para nós entendermos o que eu vou falar sobre família nesta manhã, neste domingo do mês de maio. Então, irmãos, como nós, batistas, nós celebramos o mês de maio como o mês da família, eu quero falar de um perigo que a família passa, né? Que a família tem sofrido ataques e eu denominei de VDV vírus destruidor de valores, né? E este vírus que destrói valores é, sim, hoje, uma ameaça à família. É uma ameaça, sim, à família. Olha, eu não estou inventando coisas, a gente vai falar dessas questões sobre familiares e de como isso, de fato, afeta a família hoje, ok? Mas antes de falar sobre esse vírus, o VDV, eu quero falar de um ambiente que é propício para a infecção e propagação deste vírus VDV, que é o vírus destruidor de valores. E a Bíblia fala disso, irmãos. Eu convido o irmão que abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 18 a 23. Marcos, capítulo 7, versículos de 18 a 23, ok? Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia e lê junto comigo. A versão que eu estou usando aqui no meu notebook é Almeida, século XXI, ok? Que é editada aí pelas edições Vida Nova. Então vamos lá. Marcos, capítulo 7, de 18 a 23. Diz assim. Jesus lhe respondeu. Então vós também não entendês? Não compreendeis que tudo que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no estômago. E depois é expelido. Assim, Jesus declarou puros todos os alimentos. E prosseguiu. O que sai do homem é o que torna impuro. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas, mas, procedem de dentro do homem e tornam impuro. Amém. Esse é o texto de Jesus. E se o irmão já leu esse texto, vai entender que é o episódio em que Jesus está andando com seus discípulos. e eles passam, então, por uma plantação, peguem as espigas, e as espigas não são milhos, mas trigo. Então, eles passam as espigas nas mãos para tirar a casca e se alimentar. Bem, eles fizeram isso sem lavar as mãos. Então, chegam os fariseus, os mestres da lei, e veem que eles estão desobedecendo um costume, uma tradição dos judeus, lá dos ancianos. Percebam que isso não é uma questão de doutrina bíblica, mas é um costume judaico. E aí, eles falam que eles estavam cometendo um erro, um sacrilégio, vamos dizer assim, por estarem comendo sem lavar as mãos. Jesus, então, fala a esses mestres da lei, esses homens entendidos, que o que contamina o ser humano, o homem, não é o alimento que ele come, porque o que ele come, entra no seu corpo, vai para o estômago, o corpo aproveita os nutrientes da alimentação, e o que não serve é expelido fora. E Jesus vai falar, então, que contamina o homem, de fato, é justamente aquilo que sai de dentro do coração. E olha só, irmãos, Jesus fala que de dentro do coração, saem coisas terríveis. E ele, então, cita algumas coisas. Ele começa falando de maus pensamentos. E os maus pensamentos aqui, é apenas um prelúdio que segue com vários atos ruins. Imoralidade sexual, que é a prostituição, furtos, homicídios, adultérios, a cobiça, a maldade, o engano, hibertinagem, inveja, a blasfêmia, a arrogância e insensatez. Em algumas versões, vai trazer aí, irmãos, libertinagem com lascívia, insensatez com loucura. Mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. Percebam, irmãos, que Jesus não está falando aqui da questão corporal. Assim como o vírus atinge o corpo, o alimento só atinge o corpo. O vírus que está espalhado por este mundo, ele não atinge a alma. Ele não atinge o nosso ser, de fato. E aí Jesus fala que o ponto principal aqui nesse texto, irmãos, não é a questão do alimento, mas é a questão da contaminação do homem. E ele deixa bem claro, Jesus deixa bem claro, que essa contaminação não é física, mas é espiritual. porque se nós olharmos para a Bíblia, vamos ver que este corpo que veio do pó, do barro, um dia voltará ao pó. Mas a alma, o nosso espírito, vai para Deus. É a nossa alma que vai viver eternamente. Por isso, Jesus não está falando de corpo, de matéria, está falando da questão espiritual. Ele não está apontando para o corpo, e sim para a alma. E Jesus deixa bem claro, que a pior contaminação que o homem pode sofrer, é aquela que vem de dentro do coração. Olha só, irmãos, o coração humano, é o ambiente propício para a infestação do vírus destruidor de valores. É esta a realidade que nos aponta para o nosso coração. Para você ter uma ideia, o texto lá, nos versículos 21, 22, vai falar sobre, primeiramente, maus pensamentos. E ainda, na pesquisada aqui, na chave linguística do Novo Testamento Grego, também editado pela Edição de Vida Nova, a editora Vida Nova, fala que os maus pensamentos são tramas malignas que têm como resultado atos e vícios degradantes, e que são listados em sequência. Os maus pensamentos são tramas malignas que têm como resultado atos e vícios degradantes. Aí ele vai dar a sequência disso. E qual é a sequência? Imoralidade sexual, que é a prostituição. Lá no original tem pornéia, daí vem a ideia de pornografia. Vem os furtos, os roubos, os homicídios, adultérios, cobiça, a malícia, o engano, a libertinade, que é a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a arrogância, que é o orgulho, e a índice até esse, que é tido como loucura. Então, irmãos, é do coração do homem que vem tudo isso, os maus pensamentos. Então vamos entender aqui que coração, irmãos, é algo figurado. Ele não é o músculo que está dentro do nosso peito e que pulsa e por isso espalha o sangue por todo o corpo. O coração aqui é o centro das emoções. Jesus já disse que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração lá no Evangelho de Mateus. Ou seja, nós somos guiados pelos nossos interesses e aquilo que figura o nosso interesse é de fato o nosso coração. E é deste coração que surgem os maus pensamentos. Então, se existe um vírus que destrói a família destruindo os valores familiares, você pode ter certeza que o coração humano é um campo fértil para a infestação deste vírus e aí destruir famílias inteiras. E aí vamos continuar olhando para o texto para a gente entender o campo que é o coração humano para a manifestação desse vírus. Bem, ele vai falar lá na frente, eu não coloquei tudo porque algumas coisas são muito claras e óbvias, né? Mas eu estou colocando algumas que eu dei uma olhada melhor, né? Por exemplo, a lascivia, que na minha versão traz libertinagem, vai dizer que é uma vida sem limites e sem vergonha, ou sem a vergonha, alguém que não tem vergonha de fazer nada e faz, não está nem aí para a opinião dos outros, né? Ou seja, é alguém que vive segundo seus pensamentos pensamentos de liberdade, mas não vive segundo padrões de convivência regular na sociedade. É alguém que não tem barreiras, que diz o que quer, que pensa o que quer e faz o que quer. Isso é a libertinagem. Será que não tem algo assim acontecendo hoje em nossa sociedade? O outro ponto, e é o último, ele aprenda como loucura, mas na minha versão traz insensatez. E isso é a estutícia. E é usado especialmente para a insensibilidade religiosa. Jesus afirma, meus irmãos, que o perigo está dentro do coração. E este é o ambiente perfeito para o vírus que eu denominei VDV. Vírus destruidor de valores. E sendo assim, já que o nosso coração é o campo fértil para isso, nós já nascemos, irmãos, perdendo de 1 a 0. Porque nascemos em pecado. E o nosso coração é tendencioso ao pecado. E sendo tendencioso ao pecado, o resultado são famílias que podem perder mais à frente ou estejam em perda nesse jogo da vida. Como falei anteriormente, o vírus enfraquece o sistema imunológico. O VDV, o vírus destruidor dos valores, ele encontrando um coração onde tenha de fato a insensatez, a lacívia, a libertinagem, os maus pensamentos, ele vai chegar a se instalar, vai se apoderar das células e vai proliferar cada vez mais partículas infecciosas. E a família vai ser contaminada através de um, passa para outros e assim torna-se algo terrível para a família. Irmãos, não é viagem, isso não é viagem. A gente, mais à frente, vamos mostrar o ambiente, a fonte do VDV, mas se você tem mais de 40 anos, observe. Se você tem mais de 40 anos, não é diferente os valores que você vê no passado para hoje. Observe. E não estou falando de questões de igreja, de respeito, pastor, igreja, ovelhas, eu estou falando de sociedade. Observe nos relacionamentos, nas músicas, nos filmes, neste período de pandemia, estando eu isolado com a minha família, a gente tem assistido alguns filmes, e em alguns momentos eu digo assim, eita, que saudade da década de 80 e 90, onde os mocinhos eram mocinhos e tinham virtudes, hoje nós temos aí os anti-heróis, que são os mocinhos da atualidade. Um grande exemplo disso é você assistindo aí o filme da série Velozes e Furiosos. Quem são os mocinhos no filme? São bandidos. Pessoas que roubam carros, roubam combustíveis, transportam drogas, esses são os anti-heróis, são os mocinhos da atualidade. E eu fico imaginando assim, que saudade daquele tempo em que o mocinho era mocinho, tinha virtudes, onde se tinham ideais e valores, e hoje se não tem. Não é a invenção da minha cabeça, irmãos, não é a questão de a gente estar imaginando de fato existe um vírus que está destruindo valores e o alvo principal deste vírus é o coração humano e o ambiente de proliferação é a família. É a família. E Jesus deixa nesse texto de Marcos, capítulo 7, que o coração humano é um ambiente propício para a proliferação deste vírus. Então, irmãos, para a gente entender isso de forma teológica, o VDV, que é o vírus que eu denominei como destruidor de valores, ele não é novo. Ele não é aspecto pós-moderno. Ele nasceu ali no Éden. Ele apareceu junto com o diabo. E a primeira infecção aconteceu no jardim do Éden, quando o homem se rebelou contra Deus, quebrando assim a comunhão com o seu Criador. Esse VDV, esse vírus destruidor da família, apareceu no Éden junto com o diabo. O diabo é o pai deste vírus que destrói valores. Porque o primeiro valor destruído ali foi a comunhão com Deus. E você quer ver uma sociedade próspera, uma nação feliz, é a nação que teme a Deus. É uma nação que respeita a Deus. É uma nação que tem os seus valores baseados nas Escrituras. É uma nação que é baseada no conceito judaico-cristão de convivência, de administração. O VDV, irmãos, veio junto com o diabo. E, isso foi no Éden, claro, mas falando para nós hoje, onde é que a gente vê o VDV? Aí a gente vai entender agora a fonte do vírus destruidor de valores que ataca a família hoje. Neste tempo pós-modernos, irmãos, a fonte que alimenta o vírus destruidor de valores é uma dialética filosófica conhecida como marxismo cultural. E o profeta filosófico desta dialética é conhecido como Antônio Gransi. Filósofo, marxista, jornalista, crítico literário e político italiano. Ele não nasceu neste século, irmãos. No século passado, ok? Mas é um pensador do marxismo e que passou, então, a formular ideias. Alguns vão dizer que esse marxismo cultural é uma invenção de uma conspiração, de uma teoria da conspiração. Mas é bem real, irmãos. Eu não estou nem chamando de corrente filosófica, porque é muito mais do que a corrente filosófica. É uma dialética que está aí inserida nos meios acadêmicos, no ensino, e eu vou explicar por que isso. O marxismo cultural, irmãos, tem a ideia de transformar o comportamento humano, através da mudança de pensamentos e ideias. É de António Grancy, o filósofo do marxismo cultural, essa frase. Não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. Então, se percebeu que o marxismo e todas essas questões que são a base de muitas correntes políticas, como o comunismo e o socialismo, eles não conseguiram vencer pela luta armada. Eles perderam. Então, António Grancy até difere um pouco de Marx, do marxismo, porque ele não vai agir na questão da toma do empregado, do trabalhador, pela força. ele vai trabalhar na questão das ideias. É por isso que ele fala, olha, ao invés de a gente enfrentar, entrar nos quartéis, nós vamos entrar nas escolas, nas universidades. Ao invés de nós enfrentarmos blindados, nós vamos atacar ideias. Porque são as ideias que nos movem, é a nossa cosmovisão, o nosso jeito de olhar o mundo, a nossa cultura, tudo aquilo que nos rodeia, é aquilo que vai dizer o nosso caminhar. E eu estou falando de forma bem genérica, bem generalizada, melhor dizendo. Então, irmãos, através desse filósofo aí, a ideia é mudar o pensamento, o comportamento humano. Por quê? Porque não consegue mudar valores com a sociedade que está, já que a base da sociedade moderna é a base judaico-cristã. E é por isso que no mundo ocidental, essa filosofia, essa dialética do marxismo cultural, ela não tem tanta força, ela teve no Oriente, mas não no Ocidente, porque a base da sociedade ocidental é judaico-cristã. E é por isso que tem muita gente tentando acabar com essa influência judaico-cristã. Por quê? Para tentar mudar de comportamento. Mudando de comportamento, eu posso dirigir a humanidade para o ponto das ideias que eu quero. é essa ideia de Tony Grant de mudar o pensamento das pessoas. Bem, por conta disso, irmãos, essa dialética filosófica enxerga a família como um inimigo. Mas eu estou exagerando? Por que isso acontece, então? É muito simples, irmãos. Porque é a família, é na família que nós encontramos a primeira identidade moral que os indivíduos são inseridos. É na família. Então, eu não posso ir para a igreja e entrar lá e mudar o pensamento para que sigam a ideia do marxismo cultural, da libertinagem, como diz lá o texto de Jesus, fala que do coração procede essas coisas da libertinagem, de uma vida cheia de lascivia, sem fronteiras, sem barreiras, tudo livre. Então, eu tenho que mudar isso. Eu mudo onde? Família. Porque a família, irmãos, é a base da sociedade. É a família que sustenta todo esse sistema de organização mundial. É a família. A família é muito importante. Foi a primeira instituição criada por Deus. Foi a família. E aí, a ideia é mudar o pensamento. Bem, mas ele não vai entrar na família. Entra onde? Nas escolas. nas universidades. E aí se passa uma espécie de doutrinação de mudança de pensamento. Eu falo aqui, irmãos, baseado em observações. Em observações. Há uma mudança de comportamento na sociedade. Isso não é por conta da modernidade, irmãos. Não é por conta da tecnologia. Não é. Tecnologia não muda comportamento, muda hábitos. O que muda comportamento são ideias que podem ser mudadas. que podem ser mudadas. E aí, irmãos, eu tenho que dizer que a família era o primeiro lugar que tínhamos acesso aos valores e identidades morais. Depois disso vinha escolas e igreja. E por que eu estou usando o verbo era no passado? Porque tem mudado essa realidade. Irmãos, eu tenho filhas que estudam. Eu tenho uma filha que está no ensino fundamental e tenho uma filha que está no ensino superior. E eu vejo a situação. Eu tenho que chegar em casa, quando meus filhos chegam da escola, olhar o que eles estão estudando. Os livros que são passados, porque não é mais a mesma escola do passado. Há livros que têm certa tendência. Há livros que têm tendência para uma erotização. Há livros que levam ou tendenciam para uma vida sem obediência, sem respeito à família. É a realidade hoje, irmãos. É a realidade de hoje. E esta é a fonte do VDV, vir o destruidor de valores. Então, ele tem que atacar a família, porque é na família a fonte primais onde eu tenho acesso aos valores e identidades morais. É na família. Então, eu tenho que dirigir a família para destruir essa sociedade pós-moderna e transformar em uma nova sociedade. E isso mudou, tem mudado. Os costumes que eram antes fortes têm sido mudados, porque isso tem chegado às escolas, como foi a ideia de Grances, de chegar às escolas e universidades. Então, irmãos, não adianta a gente tentar barrar isso, porque está em escala global. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que proteger a minha família, imunizar a minha família contra esse vírus que está se alastrando pela humanidade. Só para nos entender que o marxismo cultural e tudo que engloba isso é uma realidade e que, de fato, está influenciando a sociedade, é só você olhar e ver quem defende isto, quem está amparando isso, está divulgando isso. Por exemplo, no Brasil temos o movimento LGBT, feministas, usuários de drogas, todos eles são favoráveis às ideias filosóficas de Antônio Grances do marxismo cultural. Pensou? Observou como a situação de fato requer um cuidado? E é por isso que a família é um inimigo, porque é na família que nós encontramos valores, irmãos. E o que é pior, nós olhamos para o texto nós olhamos para o texto de Marcos, capítulo 7, que nós lemos há pouco tempo, vai mostrar que o nosso coração é um ambiente propício para que esse vírus venha se alastrar. Então, qual é a solução, irmãos? Proibir nossos filhos de ir às escolas, universidades, ficar todo mundo fechado? Não, irmãos. Nós temos que imunizar as nossas famílias, proteger as nossas famílias contra esse vírus que destrói famílias, que destrói valores, perdão. E os valores estão na família. Se eu destruo os valores, eu destruo a família. Pode ter certeza. E, irmãos, a solução está em Jesus, na palavra de Deus. A ideia de família saudável vem da palavra de Deus. A família saudável, irmãos, está ali alicerçada em valores e identidades morais. E agora, interessante, os valores e identidades morais que alicerçam uma família saudável vem da palavra de Deus. Então, percebam, irmãos, quando essa destruição dos valores, esse vírus que vem destruindo os valores que estão na família, eles querem atacar tudo o que foi ensinado pela Bíblia Sagrada. e aí temos a graça de Deus de sermos protegidos por Jesus. Mesmo que o coração, irmão, seja uma fonte de maus pensamentos, de coisas ruins, em Cristo nós podemos adquirir um novo coração, um coração transformado. Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mesmo que o coração humano seja a fonte dos maus pensamentos e coisas degradantes, em Cristo podemos ter um novo coração. E aí, irmãos, o VDV, VDestruidor de Valores, que vai tentar atacar as nossas famílias, está atacando ele vai tentar destruir as famílias, porque destruindo as famílias, destruindo os valores, destruindo os valores, ele destrua a sociedade, construa uma nova, como Nero quis fazer no primeiro século da Era Cristã. Então, por mais que esse VDV, nesse VDV, o VDV de Valores, tente atacar as famílias, nós temos como proteger as nossas famílias. Nós temos como proteger as nossas famílias. nós temos como imunizar as nossas famílias. E a imunização das nossas famílias é muito mais eficaz do que a cloroquina. Quer dizer para você, meu irmão, minha irmã, que talvez o irmão que tem mais de 40 anos não tenha a mente transformada. Seus valores não sejam retirados de você. mas nossos filhos e filhas, netos, para quem já é avô, avó, sim, eles serão atacados no ensino nas escolas. Não estou dizendo que toda escola é ruim, que o diabo está lá nas escolas, não, Através de pequenas filosofias lançadas em livros, em paradidáticos, em vídeos, em músicas, tudo isso vai ser usado para transformar a mente dos nossos filhos e assim destruir as nossas famílias. Mas, Deus sabe todas as coisas, irmãos. Nós vivemos em correria diariamente e pouco tempo tímulos para as nossas famílias. Aproveite esse momento de isolamento e fortaleça a imunidade da sua família. Fortaleça a vida espiritual da sua família. Aproveite que você está em casa, leia a Bíblia com a sua família. Ore junto com a sua família. Faça campanha de oração com a sua família. Medite a Bíblia com a sua família. Porque a palavra de Deus, irmãos, que limpa um coração corrompido, é a palavra de Deus que vai nos mostrar a forma de viver que agrada a Deus. É a palavra de Deus que vai nos mostrar os verdadeiros valores divinos que devemos viver, que devemos espalhar, que devemos vivenciar. Aproveite-se momento, irmãos, e fortaleçam suas famílias. Porque não adianta a gente tentar debarrar isso, isso faz parte do plano do diabo. Tentar destruir famílias. E ele vai tentar fazer isso mudando nossos valores. E para que eu possa ser vitorioso nessas tentativas maquiavélicas e diabólicas de destruir a minha família, eu tenho que me achegar no Criador da família. Eu tenho que ter essa visão de estar com Jesus sempre. Irmãos, em João capítulo 10, onde Jesus fala que ele aporta o aprisco, ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, tem uma parte que diz assim, que as ovelhas ouvem sua voz, entram no aprisco, a da insegurança, mas depois elas saem do aprisco. Sai daquele local de segurança e vai para o campo para poder se alimentar. No campo estão os predadores, os lobos, ladrões. Mas essa é a realidade nossa. Nós como igreja estamos neste mundo e nós não podemos deixar que os inimigos que nos rodeiam venham nos destruir e principalmente destruir as nossas famílias. Aproveite esse momento, meu irmão e minha irmã, e nesse isolamento busque a Deus com mais fervor. Ore junto com a sua família. Ore por seus filhos e filhas. Ore com eles. você não precisa explicar para os seus filhos e filhas o que é o marxismo cultural. Você não precisa explicar para eles quem foi o Antônio Grances, quem foi o Karl Marx, você não precisa. Eles vão ver isso na escola. Pode ser que você veja de forma distorcida, não real, mas eles vão ver isso na escola. A sua missão é ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. É orar com os seus filhos. É fazer com que os seus filhos vivam o cristianismo. É fazer com que seus filhos sejam imitadores de Cristo. É blindar os seus filhos com essa vacina contra este vírus destruidor de valores. Para que onde quer que estejam, escola, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, os seus filhos não sejam contaminados por este vírus que destrói valores. que Deus lhe abençoe que neste momento de isolamento aproveite para fortalecer a sua família. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. e aí o lhe abençoe. Legenda Adriana Zanotto